Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Arthur e o vídeo, eu estou aqui para mostrar para vocês o pior episódio de padrinhos mágicos Que eu não conheço outros episódios de padrinhos mágicos que sejam piores, mas em breve eu vou trazer os melhores, os que eu gosto, como posso dizer Então vamos começar Dentes para dois Nesse episódio o time acaba pegando os dentes moles, que os dentes que ficam na frente da boca dele, eles ficam moles Então, como é que era, aquele, peraí, deixa eu lembrar o nome dele, sabe aquele, aquela, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui Ah gente, lembrei o nome dele, o nome dele é Jorge, bem, o Jorge ele quer os dentes do time para impressionar a fada do dente e ela casar com ele Então, ele faz de tudo para arrancar os dentes do time, só que no final ele acaba ficando em depressão por causa da fada do dente E como eu posso dizer, ele fica em depressão por causa da fada do dente e tem brigado, tem brigado com ele Porque o som da fada do dente é pegar os dentes do time que são os maiores dentes do universo Então no final ele acaba arrancando os dentes e acaba dando para o Jorge para ele impressionar a fada do dente Então, ela casa com ele e ela faz o fetiço para os dentes dele, para nascer dentes permanentes do time Então no final eles se casam, é isso O problema desse episódio é isso O episódio é completamente nojento, vou mostrar algumas partes para vocês Tipo assim, tipo o Cosmo fazendo bullying com o time, dizendo o que ele ia chamar o time por causa dos dentes da frente do time Fica fazendo bullying com ele, como eu posso dizer, é muito chato ver ele fazendo isso com o time O time não fez nada para o Cosmo É que como eu posso dizer para vocês, é esse episódio completamente nojento Por causa do time tirando os dentes da frente dele Tipo assim, e ele parece que não tem mais os dentes da frente, vou mostrar para vocês uma parte Olhem só para o time gente, parece que ele perdeu 3 dentes em cima de onde ficam os dentes dele Aí eu vou mostrar para vocês aqui uma parte da parte que a gente deu Você Eu acerto com os colonos e vai dar com você Gostou Poxa, não doeu Olha só Se vocês posarem nessa parte aqui, dá para ver que parece que ele só tinha um dente Que era o dente da frente dele Então no final ele se casam, como eu posso dizer É tipo o Cosmo fazendo bullying com o time, é muito sacanagem É tipo assim, ele é muito nojento ele tirando os dentes da frente dele Então esse é o pior episódio da série na minha opinião Então eu espero que tenham gostado do vídeo Valeu e fui